Sr. Presidente, Sr. Deputado André Silva, há aeroportos e aeroportos. Agora, se queremos falar de aeroportos principais, de aeroportos regiões capitais, não há beja. Não é uma questão de medo ou de falta de medo. É uma questão que nós temos que encontrar uma solução que seja uma solução efetiva, praticável e que nos permita recuperar décadas de tempo perdido. E, portanto, as soluções que são trabalháveis e para pôr em cima da mesa são os três que colocámos na avaliação ambiental estratégica. E, pronto, já assim, como infelizmente tenho dito, já assim é mais uma perda de tempo para uma solução. Porque mesmo quando tivemos a atitude responsável de não pôr em causa o que o anterior Governo já tinha decidido, ainda assim foi possível encontrar uma forma absurda de bloquear uma decisão, que é a boa decisão, a melhor decisão, e eu diria mesmo, depois do que forma como foi feita à privada edição da ANA, mesmo a única possível para o país, alguma vez, ter aeroporto. Muito obrigado.